Olá gente bonita, quem acompanha o Keeping Up deve lembrar quando a Kim falou na estreia da 15ª temporada que a Kourtney era a mais sonsa das irmãs e que assistir a ela era chato e sem graça. Pesado né? Seria Kourt uma carajé sem pimenta, aliás, tá sobrando pimenta na Kim né, como uma irmã dessas quem precisa de inimigo. Verdade seja dita, Kourt se destaca justamente por ser fit, preocupada em comer saudável por ser a mais natural entre as irmãs. Mas será que isso é o bastante para honrar o sobrenome Kardashian? Resolvemos analisar de perto a rotina da primogênita do clã, pra tirar isso a limpo. Quando falamos em alimentação saudável e Kardashians, a gente logo pensa na Kourtney. A primogênita do clã ama falar disso e para os 78 milhões de seguidores no Instagram, ela compartilha muitos de seus segredos de saúde e beleza. Como ela não é boba nem nada, tratou logo de transformar isso em dinheiro e lançou uma marca focada nesse estilo de vida com o jeitinho dela, a Push, que também no Instagram tem 2 milhões e meio de seguidores. Sem querer ser chato, mas em comparação com as irmãs do clã, tipo a Kylie, esses 2 milhões são baixos né? Mas lembre-se, Kourtney foca em nicho e por isso ela usa essa conta do Instagram como vitrine para os produtinhos dela, de um jeito sofisticado e saudável. Como estamos falando das Kardashians, a palavra gratuito não existe no dicionário dessa família, que monetiza tudo, inclusive as dicas. Kourt decidiu lançar a push porque sentia que tava faltando alguém que falasse disso sem atrair uma conotação negativa e artificial. No site da marca tem de tudo um pouco e a própria Kourtney recomenda dois tipos de suplementos dietéticos proteicos chiques, um de colágeno, sabor mirtilo e limão e o outro de leite de rosas. Eu não sei se presta, mas já estão fora de estoque. Quem acompanha o reality sabe que ela também é rata de academia, chegando a malhar 6 vezes por semana. Mas vamos combinar que ela tem a senhora academia em casa e o que a gente vê no corpo da Kourtney é tudo exercício, nada de bisturi, eu acho. Só pra lembrar, ela já é mãe de 3. Sem se contar que claro, tem o dinheiro pra garantir esse corpão né? Kourtney, contando sobre sua rotina, diz que o melhor é treinar de manhã. Agora, no nosso caso aqui, pobre tem que acordar às 4 da manhã pra dar tempo de dar uma corrida no bairro, voltar pra tomar banho e ainda assim sair correndo pra não perder o busão. Desde quando a Kourtney ia precisar passar por tudo isso, sem se contar as condições de poder pagar a personal trainer mais famosa de Hollywood, a Amanda Lee, responsável por elaborar um treino de crossfit que já é febre entre os famosos. Mas nem só de crossfit e 6 dias de academia em casa se mantém o corpo de Kourtney. Seguindo as tendências de dieta saudável, Kourtney optou pela dieta cetogênica ou dieta keto. E os resultados são claros, 15 quilos a menos. Mas não faz a doida de seguir a dieta sem antes ir ao médico não, viu? Porque a tal da dieta keto é tão difícil de manter que até a Kourtney não conseguiu conciliar com suas inúmeras viagens, imagina a gente então. E são poucos os que conseguem resistir a um junk food. Acho que eu só coloco minha mão no fogo pela Graciane Barbosa e olhe lá. Enfim, ela deixou essa dieta de lado e voltou pra boa e velha salada. Acho que inclusive eu já até perdi uns quilos de tanto falar de dieta. Como estamos falando de Kardashian, vale lembrar que a participação de Kourtney no reality show da família mais a marca Push fizeram Kourt erguer um patrimônio de 35 milhões de dólares até o momento. Além dos negócios, ela também investe nas férias dos sonhos, andando de camelo, pertinho das pirâmides no Egito ou passeando de arte. Ó, e vamos fazer uma pausa aqui pra xingar quem maltratou os coitados dos Camelos! Mas então, me diz aí o que você achou desse estilo de vida restrito de Kourtney? Será que dá pra pobre reproduzir essa rotina de treino de manhã mais esses suplementos? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre esse assunto importantíssimo! E se gostou, compartilha esse vídeo, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!